Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Rays. Pessoal, olha só, tô aqui com o seu Silvério. Bom dia! Bom dia! Prazer em conhecê-lo. Prazer, meu, Silvério. Seu Silvério, alegria. Vamos aí mandar mostrar o sítio do senhor. Como é que é o nome da localidade aqui? Aqui é Linha Tigres, interior do município de Saudades. Saudade é meio oeste, não, é oeste catarinense? Oeste catarinense. Oeste catarinense. Como é que o senhor veio parar aqui, Silvério? É perto de Chapecó, né? Perto de Chapecó. Ah, eu sempre tive um sonho. De o dia que eu me aposentasse, né? Eu ia comprar um sítio. E aí apareceu esse sítio aí, por uma felicidade minha, né? O povo pessoal que tinha ele. Eles tiveram um problema com divisa e não deu muito certo. Eles acabaram vendendo e aí eu consegui adquirir isso aí. Mas quando eu comprei isso aqui, isso foi em 2015, não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada disso aqui. Vocês estão vendo hoje. Vocês estão vendo hoje, nada. Açude, água, teve que fazer estrada, força artesana, casa, tudo. Aí, consegui adquirir isso aí. E foi um sonho, desde sempre. Quando eu trabalhava na oficina, eu fui mecânico, 37 anos. Trabalhei na cooperativa de eletrificação rural, Vale do Araçá. E quando eu parei de trabalhar, eu adquiri isso aí. O senhor fazia o que lá? Era mecânico. Mecânico. É. Mecânico de? De automóveis e caminhões. Linha pesada. Fazia uma parte de elétrica também, mas pouca coisa. O Silvério foi um homem que passou 37 anos assim, fechado. Num barracão, trabalhando. Fechado. Como o senhor se sente assim agora hoje? Isso aqui é uma maravilha. Aqui você está na natureza, entre meio de árvores, pássaros. E é o que eu gosto de fazer. Hoje eu me sinto bem aqui. Muito feliz. Eu imagino. Pois é. E você veja bem. Quanto que é a área de terra, senhor? 65 mil metros, 6.5. 6.5 hectares. Você veja bem. Foi uma vida inteira o senhor economizando para estar aqui, né? É. Não é... Não é de um ano para o outro que se compra um sítio desse, né? Não consegue. Como o senhor fez para comprar? Digamos assim, como é que o senhor fez para guardar? Porque guardar não é fácil, né? Eu tive meus problemas, aventuras na vida. Eu fui casado com a mulher que eu tive. Meu filho teve três filhos. O mais velho tinha nove anos. Aí eu me separei. Os filhos todos ficaram comigo, né? Aí depois eu arrumei outra parceira. Muito legal. Fiquei 16 anos. Casado de novo. Aí deu problema de saúde e acabou falecendo. Isso foi em 2015. Aí nós tínhamos adquirido uma casa na cidade. De dois pisos. Uma casa bem boa, né? Aí quando ela faleceu, ela teve dois filhos também. Que era de um casamento antes. Aí repartiu herança para eles. E depois sobrou uma parte daquela casa. Daí eu consegui comprar aqui. Foi o que eu... Por isso eu consegui a chácara. Vender numa casa. Entendi. E o senhor vive... O senhor constrói renda? Consegue renda daqui das seis hectares? Eu crio gado. Vamos aí para nós mostrar esse gado. Eu crio terneiro e vendo terneiro desmamado, né? Hoje eu tenho... Eu comecei do nada. Não tive nenhuma cabeça de gado. A minha primeira conquista de comprar gado foi três terneiros. E ali eu comecei a criar. Então cria uma vaca. Aí vai criando terneiro. Aí vai melhorando a genética. E vai e vende. E compra e vende. Hoje estou com vinte e nove cabeças de gado aqui. Mas me plantelo mais ou menos. Pela quantia de pera. Não tem como ter mais. Você veja bem. Vinte e nove cabeças. Vinte e nove bovinos em seis hectares, né? E ainda praticamente... Você veja bem esse lago aqui. Dá quase um hectare esse lago aqui. Dá um hectare de água. Um hectare de água. Mas eu tenho um pedaço arrendado aqui para aquele lado ali. Esse tem arrendado. Esse pedaço de terra ali. Dá na faixa de cinco hectares. E aqui para o lado de cima são mais quatro hectares arrendados. Então, na verdade, eu tenho uns quinze ou dezesseis hectares em pasto. É, aí não precisa tratar daí, né? Ou ainda trata? Eu ajudo um pouco com o cráton. Tem um pouquinho de silagem. Mas só no inverno, né? No verão, tem pasto que chega. Não tem sentido. Nossa! Essa grama aqui, que grama que é? Essa aqui é a tal da encrenca vizinho, que nós chamamos. Encrenca vizinho? Por que ela é encrenca vizinho? Ela cresce muito rápido. Ela é do dia para a noite. Ela solta barraço, né? Ela dá os barraços e cresce muito rápido. Aí foi a tal da encrenca vizinho. Mas, cientificamente, deve ter outro nome, né? Nome comum, digamos, né? É. Show de gol. Então, eu vou mostrar aqui, esse touro aqui. Tem um touro bom aqui, né? Que eu vi, né? Esse é um touro, um ré de ângulos. Ah, ré de ângulos. Olha aí, gente. É novinho ele, né? Ele tem quatro anos. Olha aí. Olha que touro bom. Ele é pior, praticamente? É praticamente pior. Aham. Ele é filho de touro pior. Só que a mãe dele não é pior. Então, ele deve dar uns 70% pior. Tá. Como que vocês chamam esse touro? Assim. Não tem o nome? De nome, não. Sabe como que nós chamamos na nossa região? Ó. Um touro. Que é filho de um touro puro. Com uma vaca boa comum. Que tem um pouquinho de head. Quarteirão. Nós chamamos de touro quarteirão. É. É um termo antigo que o pessoal na nossa região usa. Dizer, ah, esse é um touro quarteirão. E 100% ele é um touro bom, sabe? Porque ele traz uma rusticidade da mãe, né? Sim. Ele traz... Às vezes a mãe era boa de leite. Ele traz uma genética, sim, muito boa. É. Que coisa. Quarteirão, viu? Quarteirão. Na nossa região nós chamamos as vacas que são de touro charolês, que é puro, pior. E a mãe é Nelore. Essa chama canxim. 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 Como é que é? O touro Nelore? É isso? Touro. Não. Touro charolês. Touro charolês. E a vaca Nelore. Nelore. Ele vira canxim. Canxim. São essas brancas aqui e são... Canxim. São canxim. Então vamos ali para mostrar. Tem uma ali que está para criar primeiros dias. A qualquer hora. Essa aqui? Não. Essa aí. Essa aqui está para criar. Gente, essa aqui é uma canxim. E ela tem um pelinho de brasino, né? É. Ela tem um pelinho de brasino. Esse pintado aí é um... É um boizinho para engordar. Esse vai ser bacarninha. Olha aqui, gente. Canxim. Canxim. Charolesco. Nelore. Mansinha, né? Geralmente dá manso? Sim. Ela era bem arisca. Quando eu venho aqui, ternerota igual aquela lá em cima. Então, arisca ainda. Mas com o passar do tempo que eu lido, todo dia, entre o meio, prato e caminho ali. Charolesco fica bem manso. Bem manso. Olha, essa aqui é muito manso. Essa aqui é a charoles, né? Tem um bom tanto charoles. Charolesco é a tal da canxim. Ah, essa é canxim também. Ela não é pura. Essa é canxim. Essa não é pura. E essa preta aqui, então, é a berdim. A berdim. É. A berdim. É. A berdim é um gado que está bem na moda agora, né? Tem na moda. Ele é bem... Agora, mexer com a pecuária é uma satisfação, né? Eu, desde pequeno, meu avô... Meu avô era um combatente da guerra. Veio da Alemanha, né? E veio fugido. Depois, parece, pelas histórias dele, veio meio fugido da guerra. Qual é a assinatura do senhor? A assinatura do senhor Silvério... Níderle. 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 Do seu avô, como é que é o nome dele? Era Jacó. Jacó. Jacó Níderle. Jacob falava em alemão, né? Era alemão. Jacob Níderle. E ele foi parar no Rio Grande. Foi no interior de Venâncio. E de lá eles vieram, então, para Salvador. Ali nós temos as raízes. Eu nasci em Saudades. Me criei, estudei tudo aqui. Até os 15 anos, trabalhei na roça, né? Então, ali eu conhecia uma parte da agricultura. Já trabalhava, né? Mas, quando eu parei depois de novo de trabalhar em empresa, eu tive que recomeçar tudo de novo. Eu não sabia mais nem vacinar medicamento pagado. Não sabia nada. Eu tive que estudar um pouco de novo a velha tradição da roça, né? Mas foi muito gratificante. É agradável, é muito gostoso. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde para começar, né? E sempre tem algum serviço para fazer. Ou tu faz uma reforma de cerca, ou uma limpeza de potreiro. Alguma coisa tu sempre tem o que fazer, né? E quando você se aposenta e fica na cidade, você não vai fazer o que? Não tem o que fazer, né? Ou tu fica caminhando, ou vai começar a frequentar bares. Eu sempre digo que as pessoas, quando se aposentam ou param de trabalhar, não vendem as propriedades. Ficam no interior. É bem mais saudável. Você tem as coisas puras, a natureza, e a água, água de poço, fontes naturais. Sem água tratada, isso é bem mais saudável, né? É. É esse ar aqui que nós estamos aqui, né? Ao redor de uma fonte d'água, esses quero-quero, tudo isso aqui, né? Isso aqui é muito mais saudável, né? Muito. Nós só, o pessoal assistir, nós já estamos fazendo bem para os outros. Estamos fazendo bem. É, mas é. É verdade. Eu quero tirar uma foto sua, mais ou menos por aqui, que daí nós pegamos tudo esse... Vou fazer essa. Que daí nós pegamos tudo esse lote aí. Olha aqui, ó. Essa aqui é a mais mansa que eu tenho. Tá. Essa aqui é a mais mansinha que eu tenho. Essa aqui é uma... É mais pura, é Nelore. Ah, é Nelore. É Nelore. Mas é uma... Um bichinho manso aqui. Nossa. Quer ver? Pera aí. Não tem. Vamos ver se ela vira. Ela vai te estranhar. Vamos ver se ela vira para mim aqui, que daí eu pego tudo esse lote. Isso, senhor, aqui. Aí, pode olhar para mim aqui. Vamos ver se ela olha para mim aqui. Aqui. Ah, já foi. Só um pouquinho ela olha para mim aqui. Isso. O senhor pode ir assim meio por trás, só para ajeitar para ela olhar para mim. Olha aqui, gente, ó. Olha aí, homem. Show de bola. Como é que é o nome dessa? Não tem, mano. Não foi batizado de nome específico para cada um. Tem algumas que é a mais velha ali, a mansinha, já tem 16 anos. Essa ali. Mais preta, hein? Ela tem um sanguinho de irlandês, né? E a outra vermelha lá, então, que é uma das únicas que tem chifre, é a tal da chifruda. É batizado aqui, chifruda. Ô, Gilberto. Então, é as únicas que tem. Aquela ali é ligeira, né? Essa faz parte daquela lá em cima, foi adquirida faz uns 90 dias. Então, elas são ariscas ainda, né? Está meio desconfiado, hein? Sim. E elas estranham muito, que nem já viu, que elas já ficam mais... Mais receosas, né? Mas elas estranham bastante. Queria que o senhor ficasse mais aqui, só para ver se eu consigo tirar uma foto. Aqui. Aqui. Aí, olhou para mim aqui. Show de bola. Meu Deus. Depois o senhor olha as fotos. Pois, sabe? Pois é. Olha, vai cortando que não for de... Uhum. É, a gente não corta muito, sabe? Porque... Eu, particularmente, eu gosto das brasinas, sabe? É uma... Essas são tudo novilha. Essas aí não... Vaca não... Essas brancas tem uma vaca, só. Aqui. Deixa eu ver cá. Que é mãe desse aqui. Essa aqui. Essa ali é... Também desse aqui. Aí as terneiras o senhor deixa? É isso? É, eu deixo... Eu deixo eles na faixa de seis... Até oito meses. Ficam direto junto com as mães. Mães. Ficam mamando e... E crescendo, ganhando peso. E depois eu vendo eles. Uhum. Faz um lotinho. Faz um lotinho. Às vezes tem pessoas que querem menos. Aí... Que eu não tenho... Não tenho inscrição, assim, de... Fora. Que nem eles... Vai pros leilão e coisas. Eu não tô junto. Aí eu vendo... É separado. Dois, três. Conforme a quantia que tem, né? Quanto pega? Quanto tá o quilo hoje? O terneiro? É terneiro a gente fala, né? Hoje, aqui, a nossa região aqui deve estar em torno de onze para doze reais o quilo vivo, né? O terneiro. O terneiro, né? Bezerro, o que o pessoal fala. E aí, se for... Se for grande, daí é mais barato, né? É, isso aqui, se for vender vaca de descarte, tem que vender para descarte, isso aí tu vai ganhar, de repente, mil reais de uma vaca dessa. Quando você ganha isso? Uhum. Então, já... Essa aqui, eu vou ter que... Vai ser a primeira a sair do lote, porque ela não serve mais. Uhum. A idade é muito, então... Inclusive, ela tá... Como é que é? Atorando o chifre, né? É. Olha só, gente. Só vai que tem mais de quinze anos, né? Tem dezesseis pra dezesseis. Olha só. Como é que é? Ela... Atora o chifre da... Arruga no chifre que fala, né? Ela já perdeu uma vez, perdeu o chifre. Uhum. Não sai fora, né? Essa é a mansinha. Essa é a mansinha. Vai dar uns terneiros bonitos. Eu quero melhorar ainda um pouco mais esse touro. Quero adquirir um PO. Adquirir provavelmente um charolês, um charola mais PO. Aí vai melhorar mais ainda a genética do terneiro. Você ganha depois no preço, no valor, a qualidade. Você ganha um pouco mais, né? Uhum. Hoje o que pede é qualidade. Qualidade. Qualidade, a genética tem que ser de primeira linha. Tem. Aí você consegue um preço melhor, né? Vai valorizando. Mas o senhor, agora o senhor é o seguinte, o senhor já tá muito bom, né? Mais um ano, dois anos aqui, tá lá na frente. É, eu, isso aqui eu adquiri tudo depois de 2015 até agora, então. Começando do nada, investindo sempre em não comprando vaca, mas sempre comprando terneiros e ovilhas. Aí vai criando e vai até que ela vira vaca, né? E consegue se manter, pra não investir muito, né? Faz, faz... Hoje o investimento de uma vaca, hoje tu paga na faixa de 7 mil reais, né? Uma novilha que tá preenha 6, 7 meses, De 6 pra 7 mil. É, daí é quase inviável, né? É. Quase inviável. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Um pouco, um pouco da minha experiência. Meu pai, meu pai cria charolês, sabe? Meu pai cria charolês. E... E daí tem um vizinho nosso que cria, que nem o senhor, o charolês com aquele toré, como é que é? Red. Foi onde ele acertou nos terneiros. Onde ele mais acertou, porque é o seguinte, o terneiro nasce miúdo e o charolês, ele tem um problema de parto. Sim. O charolês, quanto mais apurado, ele tem um probleminha de parto. É, eu já estive observando isso e... Ele nasce um terneirão, né? Informando sobre isso. O charolês, ele é um pouco mais ossudo. Ele nasce maior que o red. O red, ele nasce menor e depois ele... Ele cresce. Ele cresce, cria corpo. Então, eu ainda tô em dúvidas. Porque se eu adquirir um charolês puro, provavelmente eu tenho que melhorar todas as vacas. É. Então, ou vou ter problemas de parto. Pode ter problemas de parto. Que é uma coisa da raça, né? É. Que é uma coisa da raça. Toda raça tem um lado bom e um lado ruim, né? É verdade. Toda raça tem um lado bom. Olha só. Olha aquela ali. Essa ali é uma... É canchinha aquela ali, né? Canchinha. Canchinha. Que eu vou arrumar isso perto? A mamãe dentro do mamá, pô. Essa terneira é daqui? Essa terneira é daquela mansinha. Ah, é da mansinha. Da mansinha. E o filho daquele touro vermelho. Touro vermelho. Quando ele nasceu, esse aqui era vermelho. Bem vermelho. Ele mudou de cor e depois puxou a cor da mãe. Olha só. Aqui, ó. Olha aqui, ó. É a primeira cri? Primeira cri. Primeira cri. Olha só. Uma canchinha com um terneiro brasinho. Olha o bebezinho. Dando de mamá aqui, olha só. Tá bonito. É um boi, né? É um touro. Touro. Touro, né? Tá bonito, olha. E ela, digamos assim, ela não se fez, né? Um vacão, né? Sim. Agora, pro senhor que gosta, tá aqui no meio, é uma satisfação, né? Tá assim, arrodeado. É a vergamota que nós comemos lá. Olha só. Olha, gente, nós estamos bem no meio, ó. Estamos bem no meio das vacas. É uma satisfação que dá, né? São brais que no prazo tem mais, os antigos falavam, né? E da roça que o senhor falou, é o seu avô daí no caso? É, meu avô. Meu pai também era. Seu pai era. Da onde que era seu pai? Era da linha solteiro também. Ah, linha solteiro. Linha solteiro. Logo ali em cima do muro. Perto do... É perto, não é muito perto. Logo aqui, se não tivesse o mato, eu ia enxergar a casa. Viu no muro? E eu consegui comprar em cima do muro também. É uma boa subida até aqui, né? É. Aqui no caso é o final? Aqui? Aqui é o final da linha. Aqui é o final da linha. Não vai adiante. Aham. A primeira estrada com acesso para casa era de lá para cá. Vinha uma estradinha de roça, né? Não tinha. Então, as primeiras vezes que eu vinha aqui em cima, eu vinha pela estrada de roça. Depois eu consegui abrir por causa do loteamento aqui embaixo, eu fico perto. Que a divisa aqui faz com o loteamento. Só tem a área verde no meio. Então, estou praticamente dentro da cidade. Está aí no centro da 1.500 metros. Do calçamento ali até na minha casa, são uns 700 metros. Praticamente morando no interior. Dentro da cidade, né? Ah, isso é bom. É. Então, vamos indo. É legal. Tem peixe na subida? Tem. Tem. Por isso aqui. E por incrível que pareça, ele está em cima da laje. Em cima de pedra. Laje de ponta a ponta. E não tem buraco. Ele é... É reto que nem se fosse ter um... Um piso. Uhum. Ele não é fundo. Ele tem 1.50, 1.60, o máximo. Dá para atravessar tudo ele até. Porque tu não chega nem a afundar. Olha só. É. Até agora, nesses sete anos que eu estou aqui, vai fazer sete anos, agora é final do ano. Esses sete anos que eu moro aqui, não secou ainda. Não. Todo mundo aqui me pergunta. Mas e essa água aí não baixa no ano? No verão, quando é seca, ela baixa uns 20 centímetros. 20 centímetros. Ali lá fica. Que é... Tem nascentes aí. Ele é cheio de nascentes. Ele era uma lagoa aqui, antigamente? Era uma lagoa. Era uma lagoa. Porque geralmente a lagoa é isso, né? Que o senhor falou. É a pedra por baixo, né? Laje, né? A pedra por baixo. E por isso eu tive que fazer um poço artesiano pra mim. Porque eu não tenho água, uma vertente de água forte que sustenta. Ficava 20 dias sem chover, estava seco, estava sem água. Aí eu tive que fazer um poço artesiano. E deu 224 metros de fundura. Bah! E laje de cima até embaixo. Não tem nenhum palmo no meio de terra. Que seja uma separação de pedra, né? Uhum. Então é uma água limpa, uma água pura. Uhum. Dá de criar jundiá, se quiser, nessa pedra aqui ou não? Ali no açude? É. Dá. Hoje eu tenho o que pertence à parte de carpa. Tenho de todo o que é tipo de carpa, né? Aham. A cabeça grande, a trateada, a húngara. Aí tem a traíra, coloquei traíra, o catfish. E uns pintado, até então. Uma pergunta, o catfish, ele é carnívoro? O catfish é carnívoro. Então o pintado é carnívoro? Pintado e a traíra. Nossa mãe. É nervoso o negócio aqui. Boa. Ah, tem que ter por causa do tamanho. Você não dá muita arecria. Ah, refina. É. Dá as arecrias e você não consegue tirar. Não tem mais, não consegue mais eliminar. Então tu tem que botar carnívoros que eles eliminam as arecrias. Peixinho pequeno, né? Alguns se escapam, que vai arecriando, né? Uhum. Mas esses também ficam grandes. Fica grande também. E ele não fica refinado, né? E outra coisa é aquela disputa pelo alimento. Eu fiz um curso de psicultura uma vez e ele falou o seguinte que tem um peixe que é, por exemplo, se eu coloco uns carnívoro, uns que se alimenta em cima da água, outros mais embaixo, mais no fundo. Sim. E aí ele dá um equilíbrio entre eles. Ainda mais aqui, olha que é bastante, né? É, ele tem 200... Passa um pouquinho de 200 metros comprimento, não parece, mas tem. Aham, 200 metros de comprimento. Ele tem mais. Hoje ele deve dar mais de um hectare de água. Nós já andamos em cima com um jet ski, com um barco, aquele barco, com um motor, né? Aí você vê o tamanho que é isso, hein? É. Então... E sem contar a água pro gado, né? É. Você dá água pro gado. Hoje eles não querem. Até, não sei, até quando vão, posso deixar assim. De repente eu tenho que cercar ele fora, porque eles não permitem. Ah, cercar ao redor. É, eles não permitem que o gado bebe água. Direto. Tem açude. Tem que ter os coxos separados pra água. Mas eu tenho coxos separados pros gados pra água. Mas o gado prefere água suja e morna. Ele não prefere, ele não gosta de tomar água limpa e fria. Ele quer água suja e morna. É. Que coisa, né? O bovino é assim, né? Ele vai aqui na beira onde a água é mais suja, realmente. O cavalo não. O cavalo ele já busca água mais... Mais limpa. Mais limpa, né? O cavalo, a gente leva o cavalo pra tomar água e ele vai lá na água corrente, né? É, tudo é engraçado. Ali onde é que tá o seu... O seu Schneider. Schneider. Assisti ele hoje de manhã, tocando música. Gravemos hoje lá ele tirando leite lá. Fizemos duas reportagens com ele e ele chorou quatro vezes. Ah, não é pra contar? Não, mentira. Ele chorou só duas vezes. Aqui o que que é? Aqui é um quiosque. É um lugar onde a gente se encontra aos domingos pra fazer uma carninha, tomar uma gelada. Esse é o lugarzinho especial pra isso. Não, pode ficar? Não, agora tá tudo certo. Nós já falamos do senhor. Falaram bem ou mal? Falamos que você chorou. Falamos a verdade. Mas o pai já nasci chorando porque não continuava. Mas o lado emocional meu, ele foi afetado de pequeno. E ele continua. É um lado bom. Não, é um lado bom. O lado bom. E o ruim quando o cara não chora é chaguara. Ele só chora quando não consegue erupar alguém. Sabe que nem os caras que lamentam quando não conseguem dar o nó no outro. Até não toma. Não consegue dar o nó no outro. Porque tem gente que vai lá na igreja, lá no altar, reza e na escada já vem sem ter quem dar calote. Isso tem. E a gente sempre quer o bem. Tem um amigão desse aqui. É difícil nas semanas que a gente, às vezes, não se... Às vezes ele liga, achando que eu tenho, não me ligou ainda essa semana. É bem assim, nesse leio. É bacana ter amigos assim. Os peixinhos ali também tem peixe. Ah, pra lá, né? Um lago ali do lado. É que esse se formou depois que eu fechei aqui. Formou natural? Formou natural. É natureza. Olha só, gente. E daí tem peixe, né? Porque tá mexendo lá. E aqui o que é? Ali é um deck. Um deck pra caminhar em cima um pouco, pra pescar também, né? É de concreto, né? É de concreto. E pros netos pular pra tomar banho, quando eles querem ser. E é fundinho, hein? Não, aqui dá um metro e cinquenta. Ah, tá. É bem graça. Ó, tem uma boia ali, ó. Boia de peixe. Não é espécie. Pra nós terminar, qual é um conselho que o senhor dá pras pessoas? Qual é a palavra? Ah, como eu já falei. As pessoas não venderem o interior e ficarem no sítio, né? Que é bem mais saudável, bem mais gostoso, agradável, né? Entre a natureza. É, o senhor tá muito sério. Porque o senhor mesmo comentou, né? Ah, as pessoas vão ficando velhas. Ah, vender o sítio. E aí, muitos fazendo igual o senhor, né? É. Aposentando e... Aposentando, vendem o sítio e vão morar numa cidade, num tereninho de trezentos e poucos metros. Vão viver o resto da vida meio apertado, né? Eu acho que não é saudável isso pra uma pessoa que viveu a vida inteira aqui, né? Não. Não é saudável, né? Acredito que não. Eu quero agradecer o senhor, seu Silveira, por deixar nós filmar. Que Deus abençoe o senhor, viu? Deixar as palavras bem bolgadas aí, tá de parabéns, viu? Obrigado. Igualmente. Ô, Sinai, obrigado por trazer a nós aí, ó. Ô, deixa mais uma palavra aí, você. Você tinha que ser sabe o quê, amor? Você tinha que ser um palestrante. Mas tu sabe qual era o sonho meu? Quem será com ele? Eu sempre tinha o sonho de ser humorista ou psicólogo. Que eu consigo ajudar. Hoje não consigo, mas hoje tá... Me afeta. O meu psicológico afeta, se eu ajudo alguém que tá mal. Ah, você absorve. E daí vem pra mim, e daí não consigo me assustar hoje. E outra, humor. Ah, conte uma pra nós aí. Lá na tua entrevista, você não contou nenhuma piada. Você falou, ah, você falou, tem que contar e depois esquecer. Eu vou falar aquela do armário. Conte, conta. Aquela do armário. Conta depois da risada. A piada já é engraçada, só começar. O cara chegou de noite em casa. E entrou dentro do quarto. E a mulher, tudo bagunçado dentro do quarto. Daí ele disse, mulher, o que tá acontecendo aqui dentro? Quem tá ali dentro? E daí ela disse, não tinha ninguém. E a janela aperta, pra quê? No terceiro andar. Não, não tinha ninguém. Ele foi olhar na janela. Viu no segundo andar pra baixo. Um cara pendurado. Ele pensou, meu, ali tá o chacoal que tá ali. Ele foi lá, pegou o armário e jogou em cima do cara. E se jogou atrás. Oh? Sim. Eu vou matar alguém e depois eu vou preso. E daí eles morreram, os dois. E daí foram lá pro céu e da pé e os pediu. Porque o senhor veio pra cá, porque o senhor morreu. É que assim, a mulher lá em casa, eu vi o cara pendurado. E daí eu matei o cara, também quis me matar. Tá, então eu vou aí, tu vai pro lado. E daí, por que o senhor morreu? É que eu tava pintando a janela e o cara me jogou com o armário em cima de mim. E daí eu mori. E outro ali do lado, por que o senhor morreu? É que eu tava dentro do armário. Mas é cada uma história, né? Mas é bonita essa história. No baralho a gente vive de piano. Eu tava dentro do armário, a gente é mais uma. É boa? Não, muito boa. Ah, mais uma, só mais uma. Essa lá do... O que eu falei hoje de manhã? Essa do Rosário. Ah, do Rosário. Essa é boa? É boa, pode contar. É boa mesmo. Um cara do sul foi lá pro norteste. E daí ele, de repente, encontrou uma freira pra pedir carona. E ele deu a carona. Foram indo, a freira pediu qual é a sua graça. Qual é o seu sobrenome. E daí ele disse, o que tu cada noite pega na mão quando tu vai dormir. É uma freira. E foi indo e não... Ela não gostou. Foi mais um pedaço. Como é que meu o seu sobrenome? O mesmo que a senhora pega na mão cada noite antes de dormir. Tá. E foram indo. Foi numa altura, ela disse, o motorista pode parar o caminhão. Acho que é o meu destino. Ele parou o caminhão e ela pediu. Quanto de tempo? Nada. Então, muito obrigado, seu pinto. A freira falou. E daí ele disse, meu sobrenome não é pinto, é rosário. Meu Deus. Tem muitas piadas sujas que eu respeito muito. Cada turma de parália, ele sabe, cada turma, eu respeito as mulheres. Porque primeiro, olha lá da mulher. Homem pode estar aí, quando eu vou escutar, mas eu respeito. É uma coisa que a gente tem a respeito. Tá certo. Tem piada, ele fica meio dia ali, parado aí, contando piada. Sim. E dando risada, né? Sim. Faz parte. Tá certo. Tem um amigo, domingo lá na festa com os amigos, ou... Quando veio aquele consulcro lá, ele disse, mas vocês devem ser gente feliz. Tudo eles que vêm sorridente. Cara, a gente se sente abençoado pelos amigos que tem. O senhor falou uma coisa do humor, que a pessoa só faz humor quando ela tá bem, né? Tu só canta feliz e só conta piada quando tem humor. É verdade? Eu não consigo contar. Eu tô bem agora. Se tá triste, não consegue contar piada. Não, a piada não vem. Porque tu não tá... O motor não tá ligado. Mais ou menos assim. Não consegue cantar. E cantado, tem que estar feliz. Olha isso. Show de bola. Sim. Eu acho que foi assim. Um abraço, Nath. Fica com Deus. Valeu, eu agradeço. Eu que agradeço, meu Deus. Bem-vindo a aceitar um ano de choro ali. Um abraço. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Ficou muito bom. Show de bola. Eu vou terminar aqui, ó. Pessoal, vocês estão assistindo nós? Deixa o like no vídeo. Compartilha. Faz marraquinho. Se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo lá dentro do rio. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês e outro vídeo no nosso sítio da roça. Pessoal, só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência e valeu. Ó, esse final aqui foi show de bola. Aquele bando de marrequinhos assentando lá no açude, represa, como você conhece. Tá logo. Gente, obrigado pela audiência e valeu.